E amanhã à noite, os quatro semifinalistas serão conhecidos. Lá vai Corinthians com o Roger Guedes. Agitou, balançou, se livrou de dois, bateu pro gol! E deu o primeiro trabalho pro Renan! O passe do Watson não foi bom. O Luiz Fernando fez o corte, o Atlético ainda é pressionado. Conseguiu retomar, o Yuri trabalhou bem, o Watson ganhou, Yuri bateu! Outra vez, spamou o Renan, voltou no Roger Guedes, encarou o Dudu. Vai pro fundo, foi, tentou o cruzamento. Que vai agora pro campo de ataque com o Roger Guedes, essa é pra subir. Volume, bateu no gol! E explode na trave! Ele deu um tapa de chapa de pé, voltou pra ele, faz o cruzamento. Wanderson no corte. E a cabeçada do Lucas bateu no braço do Baralhas. O árbitro sabe da reclamação, o vídeo já tá chegando. Já veio aquela história, ele bloqueou, mas foi o companheiro dele que cabeceou. Cruzamento do Renan Augusto Gil! Gil! Gol! Não é já um cara pra brincar com ele pelo alto. Olha que testada! Firme, forte, pro fundo do gol! Ele que tocou essa bola pro Baralhas, tenta arrancar do Baralhas, trombou ali com o Gil, foi firme o Gil, o Roger Guedes que é bola, o Watson viu, tocou, Roger dominou, passou o Yuri, Roger tentou levar pra dentro, e o Yuri ficou em condição, na canhota, bateu pro gol! 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 Bola pro fundo do gol! Bola pro fundo do gol! Será que o dragão vai sair um pouquinho desse aperto? Dragão tá encurralado! Não vai ser agora não. Achei que o Bruno Aleu ia chamar as substituições, que nada. Cruzamento feito, cabeçada do Gil! Numa inflamação, que vai pro ataque. Tem a falta pra cobrar com o Gerardo Augusto, jogou dentro da grandeada, cabeçada pro gol! Gol! Pro sigo de gol! Fez o movimento da cabeçada, tirou do goleiro, ainda meteu pra baixo. Sendo o escape de um dos lados do campo, minha sugestão seria essa, sair os dois do lado, apesar do Roger Guedes fazer um bom jogo. E vem aí o time do Corinthians! Sabe de novo o nome dele? Ao melhor estilo, Renato servindo. E o Yuri dando um tapinha, dando a cavadinha, bola pro fundo do gol! Pensa a jogada, o time do Atlético, o Ellington Rato recebeu e meteu um golaço! Gol! Espetacular do Ellington! Ó como ela vai saindo! Quase agora o Atlético tomou, hein? Essa deu frio na barriga de Corinthians. O torcedor do Atlético levantou, mas a jogada seguiu. Gustavo entrou, bateu e chutou pra fora! Tchau! 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 Tchau!